Rapaz, o McQueen tá bem rápido, hein? Verdade Fala Chip, novo campeão da Copa Pistão Como assim, cara? Novo campeão da Copa Pistão Você é o corredor que mais tem vitória na Copa Pistão, descendo E você tá quase lá pra ser o campeão desse ano É mesmo, cara? Sim, cara, é verdade Foi isso mesmo que eu ouvi O Chip vai ser o campeão dessa Copa Pistão desse ano Preciso avisar os outros Código? É... Nexhan34 Valeu Galera, preciso avisar pra vocês Avisar o que, cara? O Chip Grings tá praticamente Sendo o campeão dessa Copa Pistão O que? O Chip Grings campeão dessa Copa Pistão? Não mesmo, cara Não mesmo Por isso que eu Tô tentando armar uma estratégia pra algum Nexhan Ganhar essa Copa Pistão Desde que a Cruz ganhou a Copa Pistão Daquele ano lá que Você perdeu pra ela praticamente É... Mas nenhum Nexhan não ganhou nada Verdade Nem eu até Então temos que fazer alguma coisa Verdade É o que eu acho Gente, para com isso, cara Isso é um troféu vazio Pra que tentar fazer coisas contra os outros Sendo que é só uma taça vazia Não importa, cara Eu preciso fazer alguma coisa Você tá praticamente com medo De perder a Copa Pistão pra ele Claro Eu tô em terceiro colocado O segundo é o McQueen Pra você ver Você caiu muito de rendimento Depois que você perdeu a Copa Pistão pra Cruz Eu acho que é isso Não devemos fazer mal pra os outros Porque senão o mal vem em dobro pra gente Não importa Que vem em triplo Mas ele não vai ganhar essa Copa Pistão Ô, por que você me ligou, cara? É, eu preciso da sua ajuda Tem um carro que está me incomodando muito na Copa Pistão Então eu preciso da sua ajuda pra Dar um jeito nele Quem é o corredor, cara? É o Ship Granks Você tá com medo do Ship Granks, cara? Ele tá sendo praticamente o campeão dessa Copa Pistão É, eu acho que não tem nada No que a gente faça Que tal a gente explodir ele? Tipo jogar uma bomba Exatamente Em cima dele Gostei da ideia Vamos lançar esse míssel nele Tá na mira Em 3 2 1 Nossa, o que aconteceu, gente? Parece que foi um míssel Como assim um míssel atingiu aqui? É, eu bem que falei com uma Queen Não era ótimo Era uma péssima ideia Vem pensar pra Cara Será que tem algum ferido, cara? Vamos ver, vamos ver Tem algum ferido, cara? Parece que é o Ship Granks Que tá ferido Olha lá Livre que eu tô gravando aqui Só o Ship, cara Sim, cara Só o Ship Isso tá muito estranho, viu? Vou lá ver Vamos lá Nossa, cara O Ship tá pegando fogo Sim, cara Temos que ligar pra ambulância agora Verdade, cara Vamos, vamos, vamos E vou lá na Vou contigo também, cara Cara, precisamos de ajuda O que aconteceu, cara? Vamos, vamos O Ship tá pegando fogo Como assim o Ship? Isso, isso Bora, bora Afastem-se Vou jogar a mangueira Parou de pegar fogo Ainda bem, cara Agora tenho que rebocar ele Com licença Tenho que levar ele pro hospital, gente Depois dessa Eu não treino mais hoje Mais, não Nem, agora Eu até fiquei com ele, hein Hum, isso tá muito estranho É bem na época Que ele vai ganhar Copa de pistão Do nada Se eu venho atingir Isso tá estranho mesmo, hein Do Elefute Tá mesmo, cara Vamos procurar saber O que aconteceu Investigar isso direito Pois é Que isso aí tá mais estranho Que isso aí tá mais estranho Que isso aí tá mais estranho